Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo. Gente, cheguei pra falar do método, já são, deve ser quase 8 horas, 7 e meia da noite, 19h27 agora. E na hora que eu terminei de mexer com as minhas coisas aqui, eu falei, vou reiniciar o meu dia, porque eu já li isso uma vez no site, falei, achei incrível, porque às vezes a gente fica só se jogando, jogando culpa em cima da gente, ah, eu não fiz o que eu tinha que fazer na parte da manhã, não sei o que, não sei o que. Porque, opa, mas peraí, você pode fazer no horário que você quiser. Então foi isso que eu fiz, fui ali, tomei um banho, arrumei meu cabelo, apesar de que eu levantei e me vesti dos pés da cabeça, sim, só que só me vesti dos pés da cabeça, não tive nenhum cuidado extra, mas essa vez tomei um banho, arrumei meu cabelo, passei um creme, fiz o cuidado, que a Flylate sempre fala pra nós fazermos, depois ataquei o hotspot, ó, lembram que aqui tava lotado de coisas, pois é, quem me segue no Instagram que sabe que eu tava mexendo com as máscaras e tava cheio de coisas aqui em cima agora mesmo. Então, pra não ficar com aquele sentimento de culpa, eu preferi reiniciar o dia, que é como a Flylate define, tá? E é o que você pode fazer também, taquei os hotspots, ataquei a cama lá que tava cheia de coisas, dobrei umas roupas que estavam lá em cima, tipo assim, super focada, super rápido, não contei se foram exatos dois minutos, mas eu fiz o mais rápido que eu pude. Também fiz os cinco minutos de resgate, tanto que tem alguns papéis aqui, olha, vou colocar o videozinho aí pra vocês verem, eu fiz exatamente cinco minutos, consegui achar na configuração da gravação do videozinho rapidinho, consegui achar a configuração de gravar cinco minutos e fiz os cinco minutos, não foi o suficiente, e aí muita gente pode perguntar, o que eu vou fazer, vou deixar as coisas ali mesmo? Sim, se você tiver condições como espaço pra deixar o que você tirou do guarda-roupa do lado de fora, você precisa deixar, porque senão você volta, tira, volta, tira, vai ficar aquela confusão, né? Então, eu vou deixar aqui em cima, porque eu vou fazer um pouquinho em cada dia. Muita coisa ali ainda tem muito papel, que eu preciso de um pouco mais de tempo, mas é aquele negócio, se a gente resolver fazer tudo num dia só, no final a gente tá esgotado e depois a gente não quer fazer mais nada. Então, é por isso que eu quero trabalhar isso, de fazer um pouquinho em cada dia, eu acho que é a melhor forma de a gente conseguir organizar a nossa casa, é um pouquinho em cada dia, porque aí a gente vai quebrando alguns velhos hábitos. Eu, por exemplo, antes eu deixava várias coisas em cima da mesa, então como eu sei que à noite eu tenho que atacar os hotspots, eu já evito colocar as coisas lá em cima. Então, é tudo um processo, gente, o segredo do Fly Lady é o processo, e a gente precisa respeitar esse processo, tá? Então, as meninas lá do YouTube que estão me assistindo, assistam um vídeo por dia, não queiram assistir toda a série Fly Lady de uma vez, porque não é assim que funciona. Ela ensina a gente a quebrar velhos hábitos, então a gente precisa passar por todo esse período dos Baby Steps, tá? Então, vamos revisar o que nós temos feito até hoje. Baby Step 1, brilhar a pia, brilhei ontem, só não postei foto. Baby Step 2, se vestir dos pés da cabeça, se cuidar. Baby Step 3, repetir o processo. Baby Step 4, escrever tudo que estamos fazendo. Baby Step 5, identificar e eliminar as vozes negativas. Nós podemos fazer qualquer coisa. Baby Step 6, atacar os hotspots por dois minutos. Baby Step 7, separar a roupa para o dia seguinte. Coisa que eu não fiz, fiquei igual uma doida procurando roupa hoje de manhã, mas tudo bem. Baby Step 8, separar o controle de urno. Já separaram o controle de urno de vocês? Vocês já estão escrevendo? A gente toma vergonha nessa cara, hein? Pelo amor de Deus. Baby Step 9, quarto resgate. Cinco minutos para resgatar um quarto, uma gaveta, qualquer coisa. E hoje nós vamos entrar no Baby Step 10, que é sobre o destralhe. E olha só o que ela fala, olha. Pera, pera, pera. Hoje vamos aprender o poder de... E olha só o que ela fala. Já usamos nossos temporizadores por dois minutos, para atacar os hotspots, por cinco minutos, para fazer o quarto resgate. E hoje vamos aprender o poder de usar os 15 minutos. Você pode fazer qualquer coisa por 15 minutos. É tudo sobre começar, sobre dar o primeiro passo e nos permitir parar quando o cronômetro disparar. Você não pode reiniciar o timing. Tem que parar. Também não é uma corrida para terminar tudo em 15 minutos. O cronômetro ajuda você a manter o foco no que estamos fazendo. Agora, acerte o cronômetro por 15 minutos e junte todo o lixo que encontrar. Jogue fora. Coloque na lata de lixo e coloque do lado de fora da sua casa. Depois, ajuste o cronômetro por mais 15 minutos, sente, levante o pé, levista até que o cronômetro desperte para terminar. E ela continua dizendo assim, olha. Seu timer é uma ferramenta poderosa para começar e te ajudar a manter o foco. Depois de usar o cronômetro por 15 minutos, sente e descanse por mais 15 minutos. Você pode fazer qualquer coisa em 15 minutos. Sua casa não ficou suja em um dia e não ficará limpa da noite para o dia. Em Baby Steps, você chegará lá. Aí, ela fala também que ela mantém o cronômetro do lado dela. E, inclusive, coloca o despertador para lembrar ela de tomar água. Gente, tomem água. Eu falo isso o tempo todo com todo mundo que eu conheço. Tomem água. É de graça, né? E faz super bem para o nosso corpo, para a nossa mente, para tudo. Então, é o seguinte. Ela fala para você usar 15 minutos para tirar tudo quanto é lixo da sua casa. Você vai andar pela casa com uma sacola de lixo e vai catando o lixo que você vê pela frente. Se você não está vendo nenhum lixo, assim, pela frente, então você abre as suas garotas. Eu tenho certeza que você vai achar um lixinho lá. Então, pega os lixos, vai tirando e vai usar 15 minutos para isso. Se não tem lixo nas suas gavetas, se não tem lixo na sua casa, então abre uma gaveta e vê se está precisando de dobrar as roupas. E vai dobrar aquelas roupas em 15 minutos. Você só precisa se movimentar por 15 minutos. Ah, eu não brilhei a minha pia. Coloca o seu timer e vai brilhar a sua pia por 15 minutos. Ah, eu não ataquei os meus hotspots. Eu não fiz o quarto resgate. Usa 5 minutos, usa 20 minutos para fazer o quarto resgate. A questão é você saber que com 15 minutos você pode fazer muita, muita, muita coisa. Então, eu estou falando até mais rápido, gente, porque daqui a pouco começa o culto, 8 horas da noite. Então, vocês aí do YouTube, você aí do YouTube, quem não é do YouTube também, tem culto todos os dias. Só procurar lá a Igreja de Cristã Maranato Oficial, que tem culto de 40 minutos. É super rápido, mas é uma bênção. Tem culto todos os dias. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você e Deus quer abençoar você e a sua casa. Amém? Enfim, vamos voltar aqui para o Fly Lady. Ela falou para você usar os 15 minutos e ela fala também para você descansar durante 15 minutos depois de você usar esse tempo. Eu, particularmente, não gosto de fazer assim. Eu gosto de pegar e fazer tudo o que eu preciso fazer, porque eu sou uma pessoa que perco o foco muito rápido. Então, se eu parar 15 minutinhos para sentar no sofá e descansar, querida, para me tirar daquele sofá depois só um guincho, né? Mas, então, quando eu faço, as meninas que me seguem lá no YouTube já sabem. Eu faço assim, olha, vamos usar vários ciclos de 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos. Eu vou avisando cada vez que vai passando 5 minutos e vou fazendo tudo o que eu preciso fazer, porque se eu parar para descansar... Então, agora o que você vai fazer? Você vai pegar a sua agenda lá na parte de rotina da manhã, rotina da tarde e vai colocar em um desses lados onde você acha que você consegue fazer isso. Você pode fazer isso, ah, depois que eu chegar do meu trabalho, eu posso tirar 15 minutinhos. Gente, 15 minutinhos é pouca coisa, tá? A gente acha, nossa, vou parar 15 minutos para fazer isso, vai demorar um século. Não, é pouca coisa, mas é muita coisa, entendeu? Tipo assim, é um super paradoxo, porque é pouco tempo e você consegue fazer muita coisa. Então, você vai estudar aí qual é o melhor horário. Eu coloquei aqui na parte da manhã. Ou seja, na parte da manhã, eu gosto de fazer tudo o que eu tenho que fazer até antes de 8h30 e estourando 9h. Ou seja, para isso eu tenho que acordar 5h30, 6h da manhã, né? Porque eu tenho que fazer minha oração, fazer a leitura da Bíblia, fazer atividade física, fazer um café, tomo um café com meu marido, etc. E aí, depois fazer as coisas de casa. Aí, eu faço as coisas de casa. Às vezes, eu ponho alguma roupa para lavar, tiro do varal, ataco os hotspots, faço alguma coisa. Então, aqui, eu já tenho 20 minutos para fazer, né? Gente, eu estou falando assim, ah, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, mas é a minha rotina. E é uma coisa que eu tenho trabalhado já tem anos. Tem desde 2016 que eu faço o método. Então, já me treino para acordar cedo, já tem muito tempo. Exceto quando meu marido está de férias, em casa, alguma coisa assim. Aí, minha rotina vai toda por água baixa. Mas eu fico me esforçando para acordar cedo e dar conta de fazer tudo e manter a minha rotina, porque já tem anos que eu estou trabalhando nisso, tá? Então, não fica assustada. Nossa, você faz um monte de coisa. Calma, gente. Cada um tem o seu tempo, tá? Você não tem que fazer tudo igual a mim, nem eu tenho que fazer igual a Fly Lady, nem igual a fulana, nem ciclana. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua casa. Você conhece como que é aí na sua rotina e você vai adaptar do jeito que funciona para você. Não se desespere, tá bom? Então, coloque aí onde você acha melhor. E... Então, é isso, amores. Eu não vou gravar nada agora referente aos 15 minutinhos. Vou tentar fazer. Não tenho certeza se eu vou conseguir, mas eu vou tentar trabalhar lá no meu guarda-roupa, lá do outro quarto, porque... Tá, só misericórdia divina um lado, um lado, um lado, guarda-roupa, porque eu tô até com medo de abrir. As meninas do YouTube sabem de que parte que eu tô falando. Enfim... Talvez até grave amanhã, 15 minutos, não sei, gente. Não vou prometer nada, porque eu não gosto de fazer essas promessas assim, ah, vou dar conta... Não, eu sei, a gente precisa ter essa consciência, nós não somos máquinas, eu tô cansada, tô acordada desde cedinho, eu tô em pé aqui já tem várias horas, então... Fazendo as máscaras, cortando as coisas, então, assim, a gente precisa aprender a lidar com os nossos limites, aprender que nós não somos perfeitas e a gente não precisa ser perfeita, tá? Então, é isso, eu vou encerrar, porque agora eu vou assistir culto. Beijo pra vocês e até amanhã, com o Baby Step 11. Quando vocês fizerem o Baby Step, me marquem na foto que eu vou repostar. Tchau, beijo!